Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Godoffer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais. Onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola! Onde você pode utilizar qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Meu nobre, de forma nenhuma eu quero assustar você. Mas olha só esse comando executado no terminal do Windows ou CMD com privilégio de administrador utilizando o Windows 11 24 H2. Observe o seguinte aqui. Recurso, recall, estado, habilitado. Infelizmente, meu nobre, a Microsoft, de forma sorrateira, utilizando todos os PCs que não são compatíveis com essa tecnologia. Porque você sabe que precisa ter um processador baseado em inteligência artificial. Eu não tenho esse processador. Então, ela deveria, por padrão, já deixar desabilitado esse recurso, né? Que é muito polêmico no PC. E, infelizmente, a Microsoft está utilizando o nosso PC para coletar informações. Então, vamos ao truque aqui para, nesse caso, desabilitar o recall. A primeira coisa que você vai fazer é pegar os comandos que estão na descrição. Esse primeiro comando verifica se o recall está habilitado no seu PC. Beleza. Sabendo disso, agora podemos, então, utilizar outros comandos para desabilitar. Beleza? E só um recado rápido para você. Está vendo esse lindo computador? Ele pode ser seu. Ou esse PC ou 6K na sua conta. É isso mesmo. E esse PC aqui, cara, é muito top. RTX 4060 com fonte 650W real. Placa-mãe game. NVMe 16GB de RAM com LED nas memórias. Watercooler ou Altercooler e esse lindo gabinete. Ou esse PC ou 6K na sua conta. Pois bem. Agora, o segundo comando que você vai pegar na descrição, ele desabilita o recall da sua máquina. Basta, então, você copiar ele aí na descrição do vídeo, tá? Colocar no CMD, pressionar Enter. Com isso, esse recurso será desabilitado da sua máquina. Pronto, meu nobre. Agora, você pode repetir o primeiro comando que ele vai verificar se ele está habilitado ou não. Está aqui, ó. Agora sim, realmente está desabilitado. Ou seja, qualquer coleta de dados que possa estar sendo feita no seu PC. Ah, Daniel, mas, gente, preste atenção. Não é o que estou dizendo. Está aqui o comando dizendo que está habilitado. Para quê? Para que diabos AMS quer esse recurso habilitado no seu PC? Qual serve? Não vem tentar passar pano, gente. Não passa pano aqui. Está bom? Fique bem claro isso aqui. Não passamos pano. Quer ver mais um detalhe? Inclusive, tem um comando também, tá? Na descrição para habilitar, caso você queira. Se você digitar editor de política de grupo no seu computador, olha só, vou mostrar para vocês esse detalhe também que é importantíssimo, beleza? Vou, então, só expandir um pouco aqui a tela. Show. Ó, configuração do usuário. Depois, modelos administrativos, componentes do Windows. Você vai encontrar a do Windows, no caso, essa pastinha aqui. Observe, ó. Desativar o salvamento instantâneo para o Windows. Claro, obviamente, o recall, ele captura o que você tem na tela. Como o seu processador, o nosso processador, não tem inteligência artificial inclusa no processador, o recurso deveria estar desabilitado, mas não está. E ele, sim, capta informações da sua máquina. Então, como eu não quero ter essa dúvida, o melhor é você vir e desabilitar. No caso, já está desabilitado por padrão, mas aqui no política de grupo também você consegue fazer isso aqui, tá? Ou seja, aqui ele mostra para a gente, ó. Se ativar essa definição de política, o Windows não conseguirá guardar instantâneos e utilizadores não poderão procurar ou navegar pela atividade histórica do dispositivo através da recuperação. Ou seja, muito mais do que apenas instantâneos, ou seja, prints que são tirados da sua máquina. Ou seja, não vai ser possível, tá? Navegar pela atividade histórica do seu dispositivo através da recuperação. Então, assim, não venha com essa, não, não vou, isso aqui não, não, está desabilitado, ponto final. O melhor é você fazer isso. Se você quiser habilitar esse recurso no seu PC, os comandos estão todos na descrição, você pode colocar tranquilamente, ó. Inclusive, aqui eu tenho que mostrar para você o último comando, só para você ver. Esse último comando habilitaria o recall. Eu não vou fazer, tá bom? No entanto, essa promoção você precisa participar. São R$12.000,00 em vale compras diretamente no site do Kabum. Comprando qualquer antivírus da Kaspersky que está com promoção para começo de conversa, tá bom? Ou seja, 50% de desconto. Qualquer antivírus aqui, ó. 50% com o nosso link. Utilizou, então, para comprar, basta utilizar o nosso cupom que você vai ter mais desconto ainda. E após a sua compra, utilizando o nosso cupom, sai no maiúsculo aqui, ó. Show! Você vai receber um número, beleza? Você vai receber um número para poder participar diretamente no seu e-mail. Aí sim, você vai poder participar dessa promoção de R$12.000,00 aqui, beleza? Então, você já aprendeu como desabilitar o recall que, infelizmente, está na sua máquina. Eu não confio. Inclusive, vou deixar para você um videozinho no canto aí de uma ferramenta muito interessante que desabilita por completo no seu PC Windows todo o rastreamento feito pela Microsoft. Então, assista esse vídeo aí, beleza? Até o nosso pós-tutorial. Grupo Sairo Digital. Até o nosso pós-tutorial. Até o nosso pós-tutorial.